No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sou verdade e eu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Alô minha amiga Ivanete Chama Luciano dos Teclados E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ele é de tristeza Mas comigo é de prazer Então chora teu pé Alô Jairza, essa vai pra você Minha sobrinha Tais Lange Nem começa a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não cansa e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo bebê Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ele é de tristeza Mas comigo é de prazer Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ele é de tristeza Mas comigo é de prazer Então chora bebê Manda um alô pra galera do Canaã Alô Washington Alô Wesley Meu parceiro Elias Alô Zé O Claudiana Tamo junto Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ele é de tristeza Mas comigo é de prazer Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ele é de tristeza Mas comigo é de prazer Então chora bebê Galera do Canaã Pai do Porto Minha amiga minha Alô Pitu Minha cama virou A calçada de um bar Eu tô largada assim já faz um tempo E se eu voltar pra casa Ela não vai tá lá Então é melhor continuar bebendo Igual cobra de laboratório Tô vivendo afogado no álcool Aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do boteco Toda vez que bati no balcão Entre as leis abertos Desce querosene Vem que eu me lasque Hoje eu bebo puri e tiro O gosto com saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto O meu nível de carência Desce querosene Vem que eu me lasque Hoje eu bebo puri e tiro O gosto com saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto O meu nível de carência Quero mandar um abraço As minhas amigas Valdinete Lívia Laís E Larissa Minha cama virou A calçada de um bar Eu tô largada assim já faz um tempo E se eu voltar pra casa Ela não vai tá lá Então é melhor continuar bebendo E com a cobra de laboratório Tô vivendo afogado no álcool Aqui o sofrimento é alto O senhorzinho do boteco Toda vez que bate no balcão Entre as leis abertos Desce querosene Vem que eu me lasque Hoje eu bebo puri e tiro O gosto com saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto O meu nível de carência Desce querosene Nem que eu me lasque Hoje eu bebo puri e tiro O gosto com saudade Desce querosene Assumo as consequências Hoje bateu no teto O meu nível de carência Vim curtir Vim se apaixonar Com o Levi O Paquito do Ciclado Quero mandar um abraço O parceiro Alberto de Riachão Da sonorização Nana Alô meu parceiro Tiago Tamo junto Tava todo mundo duvidando Do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado Pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos tão reclamando De nós Do barulho que a cama A velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando De nós Do barulho que a cama A velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais MR Distribuidor Melhor preço da cidade Organização Márcio Fone 799 9826 498 Tava todo mundo duvidando Do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado Pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazemos inveja Muitos casais Os vizinhos tão reclamando De nós Do barulho que a cama A velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando De nós Do barulho que a cama A velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando De nós Do barulho que a cama A velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando De nós Do barulho que a cama A velhinha faz É melhor ir se acostumando A noite só tá começando E já já tem muito mais Alô meu parceiro Agenô Neto Pinturas Tamo junto Meu parceiro Luciano nos teclados Chama Galera que curte Levir o paquito dos teclados Minha amiga Vanessa Alô Jane Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem me vira Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não pega mais Tem Um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem Pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou beijou não beija mais Tem Um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular, no passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vinciei só de provar No coração que endurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não pega mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não pega mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria, um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, que eu beijaria mesmo a boca todos os dias Meu parceiro Alberto de Riachão, sonorização nana é moral Alô parceiro Tiago, toca nós aí Sonorização nana, meu parceiro Alberto de Riachão Alô Tiago, vem com o Levi, um paquito dos teclados Caça, briga à toa e adora, passa a raiva do capi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, arranca a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, arranca a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, arranca a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Marquinhos Estúdio, gravações Gravando tudo Alô, verônica Essa vai pra você Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Minha amiga Roseli e família Vem curtir com o Levi O Paquito dos Teclados Chama nós Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo um covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Tô a mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração e hoje pra ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Leve o paguito dos teclados Leve o paguito dos teclados Ligue o contrato de 79999661102 Me vê Uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com a inspiração e hoje pra ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Meu parceiro amém do amendoim Tamo juntos Minha amiga Bel Alô Jessé Pai do gigante Pau voar do rio Fundo do férias Não me deixe O que será de mim No mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos conversar Não quero te perder Ninguém é de ninguém É existir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Alô Chicão Som Quem faz divulgação com qualidade É ele, viu? Vim curtir Com o Levi O Paquito dos Teclados Amarelinho Pinturas Residenciais Dá uma chance O amor vai por mim Tava tentando Mas não conseguia Fia coisa Quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer existir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Leve o Paquito dos Teclados Tocando o que toca seu coração Alô, vamos em som Tudo em componentes eletrônicos Ladeira do Rosário Lagarto Sergipe Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz seu olhar Paira no tempo De um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo Encontrar Solto meu grito Seu nome é o vento E fico voando No meu pensamento Espero mais livre A cada manhã Cheira uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Seu corpo suave e ormelã Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz que reluz seu olhar Paira no tempo De um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo Encontrar Solto meu grito Seu nome é o vento E fico voando No meu pensamento Espero mais livre A cada manhã Cheira uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Seu corpo suave e ormelã Alô Chicão Som Vem com o Levi O Paquito dos Teclados Quero mandar um alô pra meu amigo Hamilton Prata Promoções e publicidade Quem sabe faz melhor Eu te dei como uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava nua Ou se tinha algum espinho Se uma gota de orvalho Olha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você Meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito sol Pra nós dois Ai, ai, amor Mandar um abraço Meu parceiro Marcos Da Chacra Oh, Deus bom Vou voar no Rio Fundo Eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono De um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você Meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito sol Pra nós dois Ai, ai, amor Que se afoga no ver Tior E ai, ai, amor Us Legenda por Sônia Ruberti